E foi um sucesso tremendo de vendas, residencial Parque Maia. Restam algumas unidades. Você que procura morar num apartamento com três dormitórios, com suíte, duas vagas de garagem, banheiro de empregada, banheiro social e varanda, você acaba de encontrar. Mas você tem que correr, porque restam pouquíssimas unidades. Na área de lazer você tem piscina adulta, infantil, playground, churrasqueira, sala de ginástica, sauna, salão de festas, jogos, tudo isso no térreo elevado. E o que é mais importante, gente, a localização é perfeita. Dependendo da unidade que você comprar, você abre a janela, você dá de frente para o Parque Maia. É uma área verde gostosa, porque aqui em Guarulhos todo mundo conhece. Você pode fazer o seu cooper, andar de bicicleta, respirar um arzinho melhor entre as árvores. Então, olha, você abre a janela e dá de cara com o Parque Maia. Então, está pertinho, está em frente ao Parque Maia. Carrefour, Blockbuster, McDonald's, você tem rede bancária, colégios, está a três minutos do centro de Guarulhos. É pertinho, dá para ir a pé. Bom, você pode pagar como? Olha a forma de pagamento, uma entrada de R$ 3.640,00, que você pode utilizar seu décimo terceiro. Você pode vir para cá, eles vão parcelar para você. Pode utilizar o fundo de garantia também e mensais a partir de R$ 580,00, gente. Então, quer dizer, está um preço super pequenininho para um três dormitórios com 80 metros quadrados, numa região nobre de Guarulhos. E eles estão aqui de segunda a segunda das nove às 18h, na Avenida Salgado Filho, 1031, em Guarulhos. O telefone é 208-80-74. Vendas é Itaplan. A construtora é Incossu. Eu vou repetir o telefone, 208-80-74. Sabe o que você pode fazer nesse feriado, no final de semana? Vem com a família, vem conhecer o apartamento modelo decorado, que está lindo. Eu estou gravando no modelo, está lindo o apartamento. Então, você já tem ideia de como decorar e como você vai ficar aqui com a sua família. Aí você vai viajar, ele vai dar de cara com o Parque Maia. Tenho certeza que você vai fechar um bom negócio. Residencial Parque Maia.